Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Cara, pense num homem com a voz do Rock'n'Roll. É esse cara aí, o Mário Figueiredo. Hoje o programa The Voice tá cantando o seguinte, do time de cada um vão cantar três, aí você salva dois. O time da Cláudia ainda não mostrou quem ela vai salvar, mas provavelmente o Mário Figueiredo tá no time e tem também o Alexandre, né? Vocês lembram? Daqui a pouco no outro vídeo eu falo sobre ele. Esse Mário Figueiredo tem uma voz muito rasgada, um drive do rock, cantou uma música nacional, uma música pense-dance. É muito Rock'n'Roll. A Ludmilla, por exemplo, ficou chocada. Ela falou, deu vontade de levantar e dançar. É legal, né? Depois entrou um outro cantor, que foi o Oscar Henrique. O Oscar Henrique tem uma voz também muito top, mas pra enfrentar umas feras como essa aí, por exemplo, esse Oscar Henrique, ele tem uma voz muito sentimental, ele tem um timbre legal e tal, mas a questão de afinação, o Mário Figueiredo, a interpretação, alcance de notas e técnicas, né? O Mário Figueiredo realmente é de deixar qualquer um de boca aberta, né? Então, você curtiu também o Mário Figueiredo? É um dos meus favoritos, viu? Mas daqui a pouco eu venho também com o Alexandre, que é um coroa que canta muito. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação e comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. Esse, Mário, é do time da Cláudia Leite, tá?